Começa agora a nossa série de Ghost of Tsushima Esse lançamento incrível de Playstation 4 Vai estar disponível pra todo mundo, se não me engano, dia 16 ou dia 17 Deste mês de julho Queria agradecer a Playstation por ter me mandado esse jogo tão antes Pra eu produzir esse conteúdo pra vocês E não só produzir esse conteúdo, mas produzir em 4K Hoje e nos próximos dias o canal vai ser só Ghost of Tsushima Eu não sei ainda se eu vou postar esses vídeos Mas se você tá vendo esse vídeo é porque eu vou postá-los, tá? Então vai ter o link no topo da descrição com a playlist É só você clicar que você assiste todos em sequência, todos os episódios Tudo reunido no mesmo lugar Assim, quem quiserá, a gente vai fazer o review com spoilers da história Mas já rolou o review sem spoilers Eu não quero me prolongar muito não, vamos começar o game Eu não abri ele ainda, eu estou extremamente ansioso Então vamos começar, que hoje o bagulho vai ser louco, molecada Só vamos! Ah, e tá em 4K, eu falei? Tá em 4K, só pra você colocar ali nas opções Eu não lembro se eu falei Se eu falei, eu vou falar de novo Tá em 4K, mano! Clica aí se você quiser assistir o game em 4K, certo? Vamos que vamos, que vai ser da hora Eu tô empolgado Apesar que eu acabei de clicar, né? Vai abrir o jogo, vai ter o primeiro molde, vai ter toda essa parada Eu tô atualizando meus setups, tá, queridos? Pra gente ter esse 4K chegando aí E por algum motivo morreu meu sinal Eu não sei o que aconteceu É a primeira execução do jogo Pode... Ah, não voltou Morreu o sinal pra vocês também Pra mim morreu o sinal da tela Mas acho que ele voltou Enfim Então tá em 4K Ah, deixa eu deixar um clima mais legal, porra Vamos deixar um clima mais maneiro Aí, porra Deixar as cores, né? A corzinha é o clima Tem um clima por trás do game Senhores Lembrando, eu conto muito com o seu like Com o seu comentário Se você não é inscrito ainda Se inscreve Pra não perder as notificações Ativa o sininho também Pra não perder quando for lá Tá? Uma coisa Esse jogo eles iam localizar ele pra português Dublagem de game Se chama localização Eles iam localizar este game Ahn E eu acredito que eles ainda vão Eu vou colocar Que a gente tá jogando Nosso fone de ouvido Pra qualidade ser melhor pra mim E pra vocês A dificuldade Ahn Tem que ser no normal É a primeira vez que eu tô jogando Nossa, que da hora Já no japonês Então, agora é um ponto muito importante Por quê? Ainda não chegou a localização Tá? Quando eu tô gravando esse vídeo A Playstation mandou um e-mail pra gente Falando que Por conta da pandemia Eles atrasaram a dublagem A localização Por conta dos estúdios Cara, isso é muito legal Ahn Então Eu poderia escolher jogar em inglês com legendas em português Ou japonês com legendas em português É possível que quando você compra o jogo Ele já esteja dublado Tá? Mas eu não vou esperar Porque seria arriscar demais E aí eu vou jogar o jogo com diálogos em japonês e com legendas em português Então assim Teremos que prestar bastante atenção nas legendas Certo? Eu acho que vai deixar a experiência mais legal E aí eu acho que vai deixar a experiência mais legal E aí eu acho que vai deixar a experiência mais legal Está simplesmente Não falhar Não falhar Sim O dia Certo A briga do seu rastro. A briga do seu rastro. Você está na baira. Você vai se descarar. Eu estou a lutar. Eu estou a lutar. Eu estou a lutar. Eu não sou o nom. Eu sou o ser o poder. O que é isso? 80 samurais contra essa pequena frota aí Mãe Ela querida Mãe 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 Ficou Ficou Mãe Envie Tuer Ficou Eu 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 E aí Ela se está na casa E aí E aí E aí Não, não, não! Não, não! Não, não! O moleque já começou o bagulho! Olha esse jogo, moleque! Tô até piada, mano! Caralho, eu tô até piada, irmão! Tô até piada! Tô até piada! Tô até piada! Tô até piada, irmão! Não pare! Não pare, homem! Caralho, mano! Muito paura, velho! Nossa, eu tô arrepiado, mano! Isso foi muito lindo, velho! Nossa! Tô até piada! Vamos lá! Muitos amigos! Tô até piada! Tô até piada! Tô até piada, irmão! Mano, eu tô, eu tô... Tô sem fôlego, irmão! Isso foi muito animal, velho! Vão, vamos lá! Vão! Vão... Prodido! Próximo! Vão... Mucho do mundo! Teríam! Melhor você! Não! Não! Tô! Tô! Isso foi muito isso! Não! Mas por que esta coisa... Não! Não tem que me dar, Guedo! Bebe todos! Tem que ter um empê! Zeki! Vou começar o corpo! Não, 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 não! Vai, vai, vai! Eu não sei se eu morro, acho que eu tô... Nossa, sobrou nós dois, velho. Nossa, que da hora, velho. A gente tem que achar o líder deles, mano. A gente tem que achar o líder deles. A gente tem que achar o líder deles. Tiveram nem a chance de tretar. Mas foram bombardeados. A festa cravada. A gente tem que achar o líder deles. A gente tem que achar o líder deles. A gente tem que achar o líder deles. É isso aí. O que é isso? O que é isso? Pesa... Mano, esse jogo começou com os dois perfeitos, velho. Da hora, da hora demais. Você estava louco. Pressione X. Caraca, mano. O Buddy hoje está muito bravo. Espero que não esteja vazando. Se tiver, me desculpem. Alguma coisa aconteceu lá. Eu deixei com o jogo maluco. E aí ele parou. Eu fiquei em silêncio aqui para ver o que aconteceu. Ele parou. Aí eu volto a falar. Ele, opa, tem alguém ali. E ele bate. Enfim, a gente morreu na batalha. Ah, a gente não morreu. Será que a gente morreu? Morou um vento, né? Uma folha. Acho que a gente não chegou a morrer. Alguém resgatou a gente. Alguém se esforçou para manter vivo. Realmente a gente não morreu não. A gente tomou as flechadas tudo, mas está suave. Cara, seja lá quem me salvou, me trouxe para alguma vila que está sendo atacada, velho. O R2, seu botão de ação, está me bugando muito. O guerreiro está agindo a espada. Quebrada não é melhor que nada. A gente achou nossa armadura. Saia da casa para continuar a sua busca. Quanto, seja lá. Quanto, chega. Certo. Quanto, está aí? Quanto, está aí? Quanto, está aí? Quanto, está aí? Ah... Quanto, está aí? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Trouxa! Caralho! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Se você quiser, deixe de ir. Você está dormindo? Não, não! Não, não! Não, não! 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 Como que eu agacho? Não, não! Ele quase me viu, Yona! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! 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 É, eles estudaram toda a região, né? Não, não! 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 Acete, que tensão... jogo lindo, velho, esse que tá maluco Moleque, a complexidade desse blarejo me assusta um pouco, tá ligado? Vai, cacete, eu tô na sua frente, vai. Vai, Yona. Ela maladra, velho, que foda. Peguei suprimentos. Mais suprimentos. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Será que minha catana tá por aqui? Vai ser uma sorte, mano. Tá ligado. Boa. Eu não sou de Deus. Eu sou de Deus. É isso aí. Não é só sobre atacar, né? Provavelmente ele vai ensinar a gente a defender, na real. Porque a primeira missão foi só apertar quadrado. Eu aprendi do L1 ali, porque o jogo deu a liberdade. Ah, tá. Ataque pesado. Ataque rápido. Se eu seguro o triângulo, eu dou a pinha lá. Beleza, dá pra quebrar a guarda do cara. Ok. Atraí-lo, atacar primeiro. Atraí-lo. Ele é grande, eu sou rato. Eu sou a favor do contra-ataque também. Aparce-lo pra romper a defesa e atordoarem. Então, pro ataque rápido. Tá, o triângulo bate pra quebrar a defesa e o quadrado ataque rápido. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu só seguro aca que eu bloqueio, beleza. Vai, vai, vai. Ah, que legal. Quadrado eu curo. Essa é sua vida. Beleza. Deixe seu medidor de sua determinação. Use-a pra se curar e usar outras habilidades especiais. Ganhe determinação matando inimigos, aparando ataques ou usando outras habilidades avançadas. Matando inimigos, aparando... Tá bom. Deixe seu medidor. Esquive, bolinha mais L. Ah, tá, tá, tá. Tem tipo uma esquivinha quando o cara... Da hora. É essa esquiva que eu gosto, hein. Parece o brilhinho. O lado e bolinha é bem mais fácil do que o pé. Opa! Mais. Opa! 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 A realidade é o nosso Lorde, o controle de nossas emoções Honra Lutar com o dragura e manter o legado do clã Sakai Você é o Srátio Masto. Vão ser a sua alma. Vão ser escritório. Eu sou um homem que ele gosta. para indirem que ele é o em um pound. O straw é бросadas. Mas, então o tr mycktinha時間, seu nome é quem Ter a ser a transferência, a愚 Kris revoltada, e dizer, A CIDADE NO BRASIL Mulher, que olha essa trilha sonora, mano. Você tá maluco. Vambora, velho. Vambora, moleque, você é louco. Dá pra deixar o corpo não. Não, já ficou de dia já, caralho. Tava amanhecendo já, né, gente. Pediu ser 5 horas da manhã. Tô meio empurrando o maluco, mas tô safe. Nossa, o arco nas costas dela. Menino inimigo brilhante, ataque. Mano, então o caminho da honra... Deixa eu ter ligado o que a gente já tinha visto. A gente vai poder seguir dois caminhos, né? O da honra e o do fantasma. O da honra é isso, tá ligado? É enfrentar e bater de frente. A gente vai poder seguir. Tem que ser um homem que se torne. Vambora, por que você vai poder ir lá? Vambora, eu vou ir para o chão. Vambora, vamos. Vamos. Vambora, vamos. Vambora, o chão. Vambora, vamos. Vambora, vamos. Vambora, vamos. Eu não posso. Você vai me ajudar a muito. Meu irmão... Eu me engano... Você vai me ajudar? Eu não tenho uma criança. Você vai me ajudar. Eu vou te pedir. Se você voltar, eu vou te ajudar. Se você vai me ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou te buscar. O caminho da honra é maneira Esse jogo é muito bonito, mano Esse jogo é muito bonito, velho Eu tô muito assustado Vambora, eu Qual cavalo você quer? Mano, é óbvio que eu vou seguir aqui os Passos de Gandalf, né? Esse cavalo branco o acompanhará Durante toda a jornada Calma, tenho certeza É, mano, vai ser ele mesmo Nossa, esse aqui é muito bonito também Esse cavalo malhado durante toda a jornada E a terceira opção é o Esse cavalo preto acompanhará durante toda a jornada Mano, eu vou de cavalo branco, velho Porque, velho, eu, você O samurai Montado no cavalo branco Nobu Eu posso dar o nome de Nobu Confiança de Sora, Cell ou de Inei Sombra Mano Mano, vamos construir a nossa lenda, velho Confiança Mano, porque Nobu nunca vai me trair Ou quando virem a Sora correndo Com o Jin Cavalgando Eles sabem que o céu veio à terra Ou Inei Não, Inei só não combina porque, né Nobu Nobu, um companheiro fiel Você escolheu Nobu Com o nome do seu cavalo Este será o nome do seu companheiro durante toda a jornada Confia, sim, Nobu Eu sei que quando eu mais precisar O Nobu vai aparecer O Nobu vai me salvar O Nobu vai me carregar O Nobu é O meu cavalo Nossa, mano, começou muito bom, né, velho Caraca, mano, começou muito bom Começou muito intenso Começou muito bonito E tá ligado E eu ainda não decidi, velho Mas eu acho que eu vou pelo caminho das sombras, tá ligado Porque eu acho que esse pau Eu vou jogar mais furtivo Eu acho mais da hora Eu vou jogar o meio termo Vocês estão ligados, né Nobu, eu já volto Eu vou jogar de novo Eu vou jogar de novo Eu vou jogar a sua É isso, confrontos. Ao se aproximar do território inimigo, você pode desafiar seus oponentes para um confronto. Quando o inimigo se aproximar, segure o triângulo assim que ele atacar, solte o triângulo para derrotá-lo com um golpe mortal. Segure o triângulo. Não. 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 Estes tempos que acreditam. Não. Ninguém. Não. Eu não sei. Mas, provavelmente, é o que está aqui. Tá maluco, velho? Invade o castelo pra salvar seu tio. Eu ainda tô no prólogo, tá? Acho que isso tá bem cara de fora ainda. É isso, velho. Toma essa flechada pro bom. Vai! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Saiu, né? Braba também no arco, hein? Rapaz! Toma essa! Ah! 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 Olha este game! Vem, quem é o próximo? Ele já vai cair primeiro aqui, ó. Vem o próximo, vem. Eu queria treinar melhor mais o Perry, tá ligado? Mas eu não tô conseguindo. Nossa, quando eu deixo um maluco no chão, e aí eu posso acabar com o sofrimento dele, né? Dar uma última espadada, e aí eu ganho o... Não é ímpeto, né? Aquela... Aquela paradinha. Eu queria muito bem o Perry, tá ligado? Ele vai fazer o trem. Porque tem que ter um... Tipo, eu aperto, ele dá um... Pá! Ele dá um... Mano, ó. É diferente de qualquer outra coisa, tá ligado? Ó, tipo bolinha, eu vou apertar bolinha, ó. Pá! Pá! É instantâneo, tá ligado? Mas o Perry, ó, eu aperto, ele dá tipo... Ó, eu vou... Quando eu fizer pá, é que eu apertei, ó. Pá! Se ligou? Tem um delayzinho pra ele puxar a defesa. E esse delayzinho aí pode... Pode me colocar numa situação meio osso, esquivando-se. Antes de disparar flechas, arqueiros mongóis avisam e sinalizam aos seus aliados pra que eles se abaixem. Vem, vai mandar mais smash em mim, Bobon? Vai mandar mais rápido, então. Tem bastante coisa pra enfrentar. Nossa, quatro malucos ali. Ai! Que quedão, mano. Quem é o próximo? É você? É um feeling muito bom, velho. Você tá maluco? Co-ten-hão! Eu sou o Sa-kai-jen! O que é o sangue? Aidade do Senhor! O rei que se sentiu a lutar, ele chegou a ser um pedido! Aonde? Eu tenho o Senhor do Senhor! Sacai-Zin. O que é que eu vi? O moleque, tu diz que agora, agora o bagulho vai ficar louco, agora vai começar. Ande o bairro do lado, o bairro vai ficar louco. Come on, o bairro do lado. Por favor, não. Não, o bairro do lado. Será que era pra eu perder mesmo? Será que era pra eu ter ganhado essa luta? Será que dava pra eu ter ganhado essa luta? Será que eu perdi... Eu não sei, velho. Ele começou a entrar numa sequência meio foda ali, o jogo não tinha me preparado ainda pra isso. É assim que... E aí? Vaca-sama, so-so-so. Ah, agora, Maíru. Voltou mais um flashback, mano. Olha lá gente, virou o nosso pai era o líder do clã. Ok. Então... Meu pai... Ele... 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 Não há dúvida. Não há dúvida. Isso é o que você quer dizer. Agora, você vai te dar um pedaço. O que você quer dizer? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aço Eu sou do meu arreio Eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez Mano, eu perdi essa luta E eu tô com a impressão que talvez desse pra vencer Eu não sei, velho Eu tô bem na dúvida do que rolou, tá ligado? Olha, só pra explicar pra vocês Que teve um corte meio bizarrão Assim, agora eu tô de blusa É porque eu não tinha terminado de baixar o jogo Eu baixei a primeira parte dele E a gente tem que colocar Nossa PC no offline, porque a gente recebe o jogo muito antes Pra não bazar spoiler, pra não bazar essas coisas E aí eu coloquei a minha offline E não baixou a atualização, tá ligado? Saiu uma atualização aí, o resto do download Enfim, mas estamos de volta Prometo pra vocês, ok? E a gente vai pra gameplay agora Que o bagulho vai ser louco My bad, queridos Vamos que vamos Outra coisa que é importante eu falar Eu percebi também que eu tinha Que eu errei na configuração do áudio Do vídeo, tá? Porque provavelmente o som do jogo Ficou bem mais alto que a minha voz Muitas vezes vocês não vão me escutar Nesse começo do vídeo Eu não vou voltar Porque tá sendo a minha primeira experiência E eu arrepiei com esse jogo Foi maravilhoso Então eu gostaria que vocês tivessem essa visão Vamos lá da onde a gente parou O que foi? O que é isso? O seu pai é o vento, a sua mãe são os pássaros. O seu pai é o vento, a sua mãe é o vento, a sua mãe é o vento, a sua mãe é o vento. O seu pai é o vento, a sua mãe é o vento. O seu pai é o vento, a sua mãe é o vento, a sua mãe é o vento. O seu pai é o vento, a sua mãe é o vento. O seu pai é o vento, a sua mãe é o vento. O seu pai é o vento, a sua mãe é o vento. O seu pai é o vento, a sua mãe é o vento. O seu pai é o vento, a sua mãe é o vento. O seu pai é o vento, a sua mãe é o vento. O meu pai é o vento, a sua mãe é o vento. O vento para a sua mãe. E aí, depois de ir embora. Ela é muito forte, então ela não tem mais tempo. Yuna... Eu tenho certeza que você vai ajudar. Simura também. Eu não sei o que falar desse jogo, de verdade. Olha isso. Nossa, eu tô arrepiado, eu tô quase chorando. É lindo de doer, mano. Atum, resgate do Lord Shimura. Beleza, por aqui eu posso ver os registros. Hire Tsushima... Mano, eu tô... É muito lindo. É muito lindo. Eu quase chorei com isso. Vocês viram esse... Nossa, foda. Foda, isso foi muito incrível. Um conto. O Código do Guerreira. Iu na busca pelo irmão. Um ferreiro chamado Taka que foi capturado pelos mongóis. Ela seguiu uma pista que leva à vila de pesca de queixe. Devo miju aí conclua contos para consolidar sua lenda e adquirir novos recursos e habilidades. E conforme sua lenda se expandir, você aprenderá novas técnicas poderosas. No momento, eu sou o samurai destruído. Ali da direita tem a minha lenda, né? Eu imagino que talvez a minha câmera esteja tampando um pouquinho, né? Não, tá tampando um montão. Deixa eu ver se eu consigo. É só fazer isso aqui, ó. Não, pera aí. Esse é o tamanho normal. Aí eu tenho que adicionar um preset no 3X. Beleza. Aí assim vocês vão ter a visão. Então, a lenda do fantasma fica aí. Eu sou o samurai destruído, certo? Então, esse é o bagulho, tá ligado? Vamos que tá doido. Eu preciso fazer as missões. Eu tenho uma bem perto, que é a do irmão, do código do guerreiro. E é ele que eu vou colocar para rastrear. Vocês seguiram, se ligaram o vento? O vento tá me guiando. E sempre que eu arrasto o negócio para cima, ó. Ele, ele... Manda o vento na direção do meu objetivo. Caralho. Pera aí. Ah, não. Como eu... Ah, eu ia... Eu devia ter tentado o confronto, mas eu dei mole. Moleque. Vai ser na base da honra mesmo. Mas agora já era, ó. Da primeira vez que eu venho, eu acho que eu até consigo fazer o... Fazer o desafio, tá ligado? Confronto. Ai, cacete. Ai. Calma, porque agora o jogo começou de verdade. Ah. Ah. Essa vila foi tomada. E aí eu tô derrotando os mongóis agora para... Para liberar o... Mais um confronto Quem é o próximo? É você? Vocês três agora? Isso aqui é dos grandes Caraca, calma Então eles tem um líder Que faz parte do... Olha, a minha lenda começou a crescer E eu vou pegando mais suprimentos Os suprimentos provavelmente daqui a pouco eu vou achar o uso deles Deixa eu ver o vento Pra onde ele me leva Nossa, esse bagulho do vento é muito da hora Yuna Me rila Mano, que foda Que foda, que foda, velho O código do guerreiro Alcance um mirante no campo de prisioneiros dos mongóis a 770 metros Aí dá pra lutear do cavalo, isso é bom Você também está? Você não está? Você também está? Você só faz o meu avão O meu é o meu avão O meu avão é apenas Você só faz o ORAR Você tem o avão? E você tem que dar por exemplo? Você ainda não tem que para Você tem que sair? Você tem que mudar O ORAR Você não está em um problema? Eu estou tratando. Por causa do meu trabalho. Você tem sido um homem para você. Você pode ser tão legal. Para quem é você, você não tem medo. Você não tem medo de ser um homem. Ele me recebeu um pouco de um aprendizado. Tem um pouco de desejo. Estou assim como uma pessoa. Ah, ó, pro lado ele saca a espada, que da hora. Inspecione o campo de prisão dos mongóis. Mas eu não tô vendo. Ah, é porque é pra cá, né? Errei o lado. Olha, eu tenho várias coisas, ó. Pra baixo ele se curva. Parece que ele toca a flauta, velho. Que da hora. E aí Tchau, tchau. Irmão, mas é guerra, irmão. Da hora, agora a gente vai realmente fazer a missão de maneira furtiva, tá ligado? Tchau. 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 Nossa, ele tem que aprender a fazer de maneira mais efetiva. Urgente. Tchau. Eu não enxergo nada à frente, mas dá pra ver onde o urso amassou a grama. Vocês estão vendo? Onde ele passou, ele foi amassando a grama, deixando pegadas, deixando... Mas se o tio tá indo em pé, eu vou em pé também. Vamos lá. Deixou o sangue na pedra. Ele tá rasgado. Ele tá rasgado. Mas o que você quer que tenha o que apoiado, não é? Você acha que não é perfeitado? Se o que você não tem medo de ser deradio, provavelmente não é nada. Se você quer que você me diga ¿is um mal? Se você não tem que se torne a frente. Se você não tem que se torne o seu destino. Você tem que se torne o meu amor. Quase que você tem que se torne. Você tem que se torne o seu destino. Você tem que se torne o seu destino. E a sua alma é uma obra de um vítido. Olha, é complicado, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Acho que esse vai ser um termo bastante abordado aí no início do game. A audição focada. Se eu pressionar o bagulhinho ali para usar a audição focada, revela as posições dos inimigos próximos, tornando sua movimentação mais lenta. Tá, eu tô vendo esse e tô vendo aquele ali da frente, então... Cara, me parece que tem esses aqui debaixo, mas não parece que tem ninguém em cima. Então eu já vou pegar esse aqui. Tá, eu vou pegar esse aqui. Velho, eu apertei um segundinho antes, eu quase me ferrei, mano. Tem que ver um que veio aqui para o fundo, né? Cadê ele? Preciso melhorar essa audição, mano. É só de muito perto que ela funciona, tá ligado? Ah, eles estão matando os prisioneiros, velho. Ah, então vocêaktinha de direita aqui. Though eu sei... Astara como eu preto, né? E aí, o que foi? Truption do que verotto... Vamos lá cards? É claro ainda. Tá como eu peguei? O que é isso? Peguei registro, um dos 40 louca... Beleza, já viu que vai ter coisa pra caramba nesse jogo, mano. Peguei registro. Estão mandando a fuga, velho. A gente não salvou o cara ainda, mas o Taka, né, que ele está procurando. Estão mandando a fuga, né? Estão mandando a fuga, né? Estão mandando a fuga, né? O lar é onde o Bumbum descansa. Estão mandando a fuga, né? Estão mandando a fuga, né? Não era fácil, né? Estão mandando a fuga. Estão mandando a fuga, né? 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 O que é isso? Eles chamam a responsa, né, velho? Então é aquilo... A gente vai conversar bastante. Ponto sem volta. O código do guerreiro. Beleza, a gente recebeu dois pontos de técnica. Eu uso pra aprender novas técnicas poderosas que ajudarão na luta contra os mongóis. A gente tem deflexão. Aparar o golpe no último segundo pra realizar um contra-ataque letal. Rende uma quantidade moderada de determinação. Ou a evasão. Role pelo chão para evitar ataques. Cara, eu gosto de ambas as habilidades, tá ligado? A gente tem outras abas ali que eu vou explorar depois com mais calma. Mas a princípio eu acho que eu vou fazer o seguinte... Eu tenho um... Ah não, eu tenho dois pontos, né? Eu não consigo ver mais nada da árvore, né? O que é meio ruim. Mas eu vou colocar tanto a deflexão... É... Que eu não sou muito bom. Eu preciso treinar um pouco. Quanto... Ah, e aí eu vou abrir nas próximas. Então eu posso, por exemplo, fazer o aparo perfeito curativo. Eles restauram uma pequena quantidade de vida. Ou aparo de espada inabalaba. Aparo em um ataque não bloqueável de espadas mongóis. Então se eu treinar essa árvore pode... Olha, eu posso aparar flechas. Defletir flechas. Determinação moderada usando um aparo perfeito. Aparar ataque de lanças. E o aparo aterrorizante. Contra ataques de aparo perfeito tem 20% de aterrorizar inimigos próximos. E da outra linha. Agora liberou as linhas. Eu tenho, por exemplo, o corte esquivo. Que é muito legal. E me ajuda bastante. Investida. Correr na direção do inimigo. Cortar com movimento rápido. Puta, legal pra caramba também. Até fechar na esquiva perfeita. Que aí eu... Hum, caralho. Eu sou mais da evasão, viu? Eu acho que a evasão é uma mecânica que eu acho que vai funcionar melhor na minha mão. Do que o aparo, tá ligado? Mas a gente vai pensando. Além do que tem as habilidades místicas. Que vão, por exemplo, ter o golpe celestial. Um ataque não bloqueável. Dança da ira. Lança três ataques não bloqueáveis consecutivos que causam muito dano. Caraca, velho. Ele fica gigante. O caminho da chama. Ele usa óleo incendiário pra acender sua katana e queimar os seus oponentes. Os abates podem aterrorizar inimigos, velho. Se a gente vai escrever uma lenda, mano, esse é o caminho perfeito, né, velho? Essa é a parada. E flecha explosiva. Flecha pesada equipada com pólvora volátil. Além do que tem exploração. Vento da vida. Siga o vento. Guia até fontes termais. Banhe-se nas alas pra aumentar sua vida máxima. Tenho o vento da determinação. Que aí eu concluo desafios de bambu pra aumentar a minha determinação máxima. Vento dos amuletos. Eu sigo até santuários chintoístas pra encontrar novos amuletos. E eu tenho o vento da vaidade. Que é o guia pra descobrir itens que possibilitam personalizar sua aparência. Mano, esse aqui eu tenho que liberar urgente, hein, velho? E vento de inari. Que me guia até tocas de raposas. E as raposas me levam até santuários de inari. Onde é possível obter amuletos aprimoráveis e espaços adicionais pra amuletos. Cara, eu preciso muito melhorar o vento de inari. O vento dos amuletos. Esses são os dois. Aí depois o determinação. Eu acho que esse vai ser uma boa. E o vento da vaidade. O da vida. Ah, não. Eu aumento a vida. Mano, esses ventos aqui eu preciso par. Isso aqui é, tipo, urgente, tá ligado? Tipo, a treta eu seguro depois. Mas os ventos eu realmente preciso. Samurais. Isso foi a árvore de habilidade dos samurais. Ainda tem as posturas e a árvore de habilidades fantasmas, velho. Caraca. Ó, tem a postura da pedra, que é a postura, parece que média, né? Tem a postura da água, que ataques pesados causam dano atordoante extra. Postura do vento, que é eficaz contra os lanceiros. Ou a postura da lua, que é eficaz contra a bruta amuletos. Caraca, que... Da hora. Eu tenho que aprender todas as posturas e as suas habilidades. Mano, massa. Massa. Bastante coisa pra pegar. Atualizei meu registro. Itens e recursos coletados por você serão guardados no menu coleções. Ok. E aqui eu tô liberando. Então, por exemplo, tem um local não descoberto aqui. Tem uma lupa. Vamos ver. Qual que é essa vibe aí do local não descoberto. É a toca de uma raposa. Agora a raposa vai me guiar na direção da toca Inari pra eu pegar o amuleto, né? Porra, raposa. Raposa, me fudeu. Pera, raposinha. Pera que eu vou chegar em você de novo. Segura aí. Eu ainda estou aprendendo os comandos pra raposa mandar a dessa, mano. Mandar esse salto do outro lado do game, pô. Tá me tirando, raposita. Segura aí. Espero que ela me espere, mano. Espero que ela me espere. Mas é ali mesmo onde ela queria me ligar. Ali é a toca que ela queria me levar. Eu só não vou conseguir fazer aquele salto, mas talvez eu consiga ir por cima, né? É, ali tem... Ah, acabei de ver ali, ó. O templo. Pô, ela me ajudou, mano. O santuário de Inari foi honrado. O santuário de Inari foi honrado. Você desbloqueou um novo espaço para amuletos. Espaço para amuletos. Agora você pode equipar um amuleto adicional. Pô, da hora. Eu só precisava ter algum amuleto, né? Mas beleza. Entendi, entendi. Obrigado, raposinha. Ficou até presinha, né? Pronto, eu te ajudo. Será que ela vai embora agora ou será que ela ainda quer que eu siga ela? Acho que agora ela vai embora, né? Será que ela já vai bem dar outro santuário? Ah, tá aqui ainda, ó. Onde você vai, raposinha? Me leva. Será que é mais um santuário? Pra onde você tá me levando? Ou será que, tipo, ela vai correr infinitamente agora, assim? Raposinha, eu acho que você vai correr infinitamente agora. Você tá começando a travar nas pedras. Eu acho que você não deve aguentar mais fugir de mim. Eu acho, tipo assim, eu tinha que te considerar uma mensageira do bem. E é só aceitar que você vai embora, né? Eu tô te assustando já, né, raposinha? É, eu acho que é isso, pessoal. Eu vou parar de seguir a raposa. Ela tá oficialmente um pouco apavorada comigo, tá ligado? Então eu vou deixar ela ir embora mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. A gente tem mais coisas aqui. Aqui vão aparecer alguns negocinhos. Mas, na verdade, aqui agora tem as missões, né? Então, por exemplo, eu tenho essa missão, que é o conto de Sensei Ishikawa, que é um de nove. Ele nunca se juntou à nossa batalha contra os mongóis na praia de Komoda. Sensei Ishikawa nunca se juntou à nossa batalha contra os mongóis na praia de Komoda. Se ele estiver vivo, mas aí não aparece o resto. Eu tenho que recrutar o Sensei Ishikawa, recrutar a Senhora Mazako, resgatar o Irmão Ferreiro da Uyuna, e recrutar os Ronin Chapéu de Palha. Parece que faz tudo parte dessa missão. Aqui no topo tem um Castelo Caneda, que é o território deles, que eu acho que isso aqui me ajuda a limpar. E aqui nesse outro canto eu tenho a cidade de Komoda. Eu não sei até onde essa região é uma região que eu posso acessar, tá ligado? A gente tem que ver. É um jogo mundo aberto, então tem bastante coisa pra explorar, bastante coisa pra liberar. Aqui embaixo tem missão, qual que é essa aqui? Jornada do Jim, o Ferreiro Destruído, Iyuna e eu rastreamos o irmão dela em campos prisioneiros da cidade. Então tipo assim, você vê que tem toda uma exploração, mas tem as missões principais, certo? Eu vou explorar, eu vou dar uma volta, eu vou dar um rolê, eu vou descobrir o que tem ao redor por aqui, dar uma volta, pegar mais alguns pontos de interrogação, upar meu personagem, e eu volto no próximo vídeo. Eu acredito que os vídeos daqui vão ser mais focados pra história, então eu vou deixar as missões e os contos pros vídeos, enquanto em off eu faço a exploração, certo? Mais uma vez eu queria agradecer pelo apoio de vocês, eu tô muito empolgado em trazer essa série. Agradecer de novo a Playstation, que me enviou esse jogo 20 dias antes pra eu conseguir produzir esse conteúdo pra vocês em 4K, nessa qualidade incrível que vocês estão vendo. Então, não esquece de me apoiar aí, deixando esse seu like, que é muito importante pra mim. Certo? É isso, muito obrigado por terem escolhido viver essa aventura comigo, eu sei que vocês têm muitas outras opções, então eu fico muito feliz. Aqui vai funcionar como na época do lançamento? O vídeo saiu, o vídeo tem, esse vídeo vai ter, sei lá, tipo, uma hora e... Sei lá, uma hora e meia, digamos assim. Então, esse vídeo vai sair às 9 horas da manhã, se tiver uma hora e meia, aí 10 e meia seria já o próximo vídeo. Aí eu dou 15 minutinhos, 10 e 45 ou 11 horas, entendeu? Então, tipo assim, o próximo horário mais redondinho, mais legal que tiver, depois do fim do vídeo, vai ser o próximo vídeo. Então, se você assistir esse aqui, putz, saiu o vídeo do Patife de Ghost of Tsushima. Vai, pega uma aguinha, faz uma pipoquinha, volta e vai assistir. Aí, quando acabar, você já sabe que já vai ter outro saindo, tá bom? Então é isso, meus queridos. Muito obrigado para quem assistiu, vocês foram incríveis. Tenho que fazer os testes, né? Minha primeira série em 4K, então é até bom eu parar agora, porque eu posso fazer as edições, ver tudo que está certinho, ver se alguma coisa falhou, ver a questão do áudio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Playlist no topo da descrição. Até o próximo vídeo. É nóis e tchau.